E a teto dela é como um olho cálcaro, é a Mari Mari! Mari Mari saiu do céu e veio direto para o ringue! A única coisa mais forte que o seu amor pelo mar é o seu terrível gancho de direita! Não falar gancho, as peixes vão ficar loucas! E neste canto, estranho assim, deprimente, porém os caras! Além das lutadoras de lutadoras, aparentemente, pelos peixões que está aí, perigoso Rouse! Perigoso Rouse é um cara rabugento, este canhão tu passa o seu tempo lutando, escrevendo no seu diário e ouvindo música horribilante com luz negra! E eu fico imaginando se ele brilha na escura! Destros, canhotos, polegares levantados de bolinha! Segurem eles! 4, 3, 2, 1, quem será o polegar mais forte? E eles partem! Mari ataca com uma arranjada de fogos salvados! Mas o perigoso Rouse não se importa o suficiente para sentir alguma coisa! Para de bancar o durão, eu sei que isso machuca! Você é insignificante! Ah, esse que não! Fogo ser insignificante! Você não se importa com nada? Como aque? Como os sarucas marinhas e focas? E bichos bois! Bichos bois são insignificantes! Ah! 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 Ah Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.